Ô, louco, já cheguei aqui, o Drizzy já tá dançando, mané. Agora eu tô empolgando, eu vou dançar também. Ó, agora, 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 agora. Eu ainda tô com essa porca aí, dessa dança. Essa já virou uma clássica já, velho. Eu tô aqui só comendo uma Poké e assistindo essa zona aí. Você não comprou o Silo Pés novo, Fank? Eu não. Queria te dar umas dancinhas já e duas skins já só de comprar. Vamos, parque? Dá pra pular, hein? Bora? Vai. Caraca, o Partizio adora parque. Eu gosto muito de parque. Parque e parque e viado são os lugares favoritos, mané. Assim, quando não é TT. Eu prefiro viado. Eu gosto de... Eu gosto de salt e TT, mané. É, salt agora que tem aquela sala secreta, eu gosto mais também. Eu sempre gostei muito de salt, porque é pequenininho e cai muita gente. Vão cair cachorro? CACHORRO? Eu vou cair caso azul aqui. Vou cair azul. Tem uns quad caindo aqui na esquerda também. Eu vou lá no cachorro. CACHORRO? Desculpa, gente. O cachorro é do outro lado. Todo mundo pra cá, o Fank. Confundi, então. Tenta fazer meia volta, a gente corre na gente. Tô com azulzinho aqui. Quem caiu comigo. Eu vou... Eu tô com você, Partizio. Nossa, o Fank tá lá do outro lado, mano. Eu acho que eu tô fugindo. Aqui, ó. Loot. Tem arma aí, tu? Tem uma... Pega pump. Pega pump. Pô, aí. Foi top. Mano, a pump é muito boa e eu sou muito ruim. Eu nunca uso pump. Só se não tiver opção. Corre pra direção do campo, Fank. Se tiver recurso, continua. Tem mais um. Acho que são cinco. Cadê os dois? Não campo, não campo, não campo. Atravéss que eu não campo. Atravéss que eu não campo. Atravéss que eu não campo. Atravéss de vocês. Deitei um. Eu deitei o outro. Deu embaixo da Moderna. Boa. Tá caindo também. Se tiver assalti, deixa pra mim, mano. Tem uma M4 verde aqui. É... Drill, então. Tá no tijolo, hein. Valeu. Pegar essa brincadeira. O pede desse cara que tava no meio de campo, tá lá no tijolo. Vou pegar esse aqui pra levar depois, mas... Ó, já saiu. Já tá vindo pro parque, já. Boa? Caiu, caiu. Olha o dead. Cachorro, cachorro, cachorro. Dá, ia botar ele pra dançar. Tem mais um, ó. Tinha. Tem mais, tem mais, tem mais. Deitou. Tem mais ainda. Deve tá cachorro também, né? Não tinha tijolo. Ah, que isso? Aonde? Tava funk, tava funk. Tava aqui no cachorro. Nossa, o cara me matou muito rápido, mano. Beleza. Muito rápido. Eu ia tá miado, porque ele tava com a pessoa silenciada. Ele deve ter dado um HS só em você. Ele acertou dois tirinhos e me acertou. A silenciada dá muito dano. Ah, tá. É, porque eu tava com 75 de vida. Ah, o headshot dela é 60 de dano, velho. É. Ah, tá. Aqui, eu vou fazer um. Pega aí, pega aí. Ah, você aqui, te dá? Não, é. Espera, bagulhinho. Vou até pegar ela aqui. Vocês nem param. Eu matei um só, velho. Sem nada. Não matei nenhum, eu acho. Não, matei um só. Vocês mataram demais. Tá vindo mais, tá vindo mais. Full ghost. Sul. Sul, sul, sul. Tá vindo pro... De trás da casa moderna. Acho que é um cara só. Full ghost. Aí é legal, porra. Aí eu gosto. Kill him. Só pra entregar o lootzinho pra nós. É só um mesmo? Só. Sai que eu quero essa aqui. Ó, tem, não, tem, 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 tem. No O. Na casa no O. Pulou. Tá, pulou. Tá vindo no campo. Tem mais. Tem mais. Preciso de munição, 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 munição. Peguei, peguei. Deixa só duas pra mim. Tem uma COG aqui. Caralho, velho. Você tem munição de sniper? Munição de sniper? Ah, não. Descei tudo, amiga. Tô zerado. Também não. Eu preciso de AR. Não, eu tô com cinco só. Munição de AR? Você existe? Munição de AR. Eu tenho um pouco aqui que deu pra você. Aí eu achei umas aqui. Sabe com quantos? No total. 36. Alguém enviou a machine do posto lá, qual que era? Opa. Granada, granada. Granada na casa quebrada aqui. Tô meio lá em cima. Ó, tá em cima da casa quebrada. Em cima da casa quebrada. Eita, não. Colou, colou, colou. Caraca, agora eu tô da brisa. Conseguiu passar? Não, não. Não, não. Tem cinco de dano, beleza. Não morre, não é possível. Caraca, não morre, mané. Ó, quem pegou a bala do sniper, dói pra mim, mano. Aqui, é o funk. Não, não. Você pegou a bala do funk. Ah, eu peguei a bala. É, eu... Eu tô com 200. Ó, quem pegou aquela bala do sniper, dói pra um cinco pra mim. Aqui, aqui. Tá comigo, tá comigo. Tem um cara vindo aí. Essa. Ou foi uma borboletinha? Caraca, mano. Esse papo foi uma borboletinha, mano. Ah, não, não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui mesmo. Tá perto de mim aqui, ó. Na casa aqui, ó. Esse era o outro. Essa borboleta aí, o funk não viu, não. Tá morto. É, o que tá acontecendo, mano? É a partida dos Ghost, velho. É, mano. Todo mundo vindo aqui, velho. Não caiu direto, não. Tem mais? Tem mais. Tem mais vindo aí. Deve ser mais gol. Porque pros caras saberem... Eles todos sabem onde tem esse jump aqui, ó. Não tô entendendo. E eles tão vindo sozinhos, mano. Eles tão vindo juntos. Eles tão fazendo o desafio. Vai lá de um em um. Vamos ver quem consegue matar o squad inteiro. Eles tão quase concluindo o desafio. Vamos lá. Um de um em um. Quem consegue passar mais vergonha? Né, cara. Desafio, hein. Acabou totalmente o meu recurso. Não, mano. Foi muito estranho, mano. Os caras vieram sem estratégia nenhuma, tá ligado? Tipo, o time tudo quebrado. Tô puxando. Você tava jogando o B1 com a gente aquele dia, não, né? Eu não joguei, não. É. O outro vieram. Não, tava só você e o Driz. Ah, tá. Eu não baixei o jogo. Eu tô até agora com vontade de jogar, mano. De novo. Eu falei, mano. Eu ia baixando aquele dia. Só que eu falei, mano. Os caras vão jogar mais. A gente não vai jogar nunca mais. Porque o Driz vai pedir o Refound. Aí eu falei, ah, mano. Eu fico aqui avisando, pode. Eu cronometrei duas horas pra pedir o Refound no jogo. Que nojento. Conseguiu? Conseguiu. É, garantido. Se você não joga duas horas, é 100%. Se você não joga duas horas ou se você não passou 14 dias, você pode pedir o Refound. Tinha que ser o BR mesmo, né, mano? Que que é, Driz? Não, os caras cobram 80 reais na pôr de um jogo de 2011, mano. É, os coins antigos são muito caros, velho. Eu acho muito escroto também. Eu tô com muita vontade de jogar. Eu tô com muita vontade de jogar V1. Ih, mano. Essas pedras ali, eles vão dar metal ao invés de tijolo. Ô, vamos... Ô, caralho. Vou lá em Colinas Assombradas, mano. É, abri um baú. Ah, é. Mas eu te vi um terminar lá ainda não? Não, eu tô brincando. Não adianta não. Ah, tá foda. Não, essa hora todo mundo joga foda. Falta dois baús pra mim. Ah, pra mim falta quatro ainda. Vamos. Tu tá mandando de queda com esse pulo aqui? Não. Não, mas se você tiver no ar e ele acabar... Exato. Ah, da hora. É aí que vem a trollage. Não, mentira. Ele começa a piscar quando vai acabar. E fazer um barulho. Só se você pular muito alto na hora que tá piscando aí. Sim. E acredita, acontece muito. Sim, ô. A Steam tem um sistema de refund muito, muito consistente, velho. Ou você joga até duas horas do game, ou você compra ele e espera quatorze dias. E a época tinha colocado o bagulho de refund pra quem compra skin sem querer. Os caras ficavam comprando skin e pediam refund e eles tiraram. Pode crer. Quando saía outro skin e pediam refund, saía mais uma. Caralho. Já lutearam aqui. Ah, mano. Você pode muito seguro comprar um jogo na Steam, tipo assim, não tem nem igual roupa. Ah, roupa tem que tá com problema, sei lá. Ah, será que roda no meu PC? Foda-se. Só compra e vai que vai que vai. Não, você compra e testa. Não gostou? Não rodou? Não sei lá o quê? Você... No questions asked. Eles só te devolvem a grana e pronto. É, eu lembro que o primeiro lugar que eu vi isso que eu achei muito foda foi na Origin. É. A Origin tem refund? Tem. Foi o primeiro lugar que eu vi refund. Caraca, não sabia que você tem refund lá no... Então vai ter que fazer o Battlefield agora, Rodrigo. Eu... Eu quando comprei o volante, eu fiquei testando em jogo de coisa, né? Comprei os hit for speed lá, eu pedi refund. Achou uma ideia. Aquele dia que o Funk tava jogando PF3, mano. Nossa, aquele dia eu chorei. Bom, né? Mano, tá maluco. Opa. E aí, vocês? Simba Tower, mano. Muito bom, cara. Ó, tem um cara aí, tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem um cara aí no meio dessa ratoeira aí. Que isso, mano? Caraca, mano. Caralho, mano. Isso foi tipo achar uma... Um... Alguma coisa. Uma baratinha. Foi achar uma baratinha debaixo do sofá. Tipo achar algum desses digitados merda. Foi como... Não, foi como achar 5 reais no bolso da calça, tá ligado? Que troço aí fala isso, velho. Tá achando 5 cão no bolso da calça, velho. Eu nunca achei, mano. Nunca? Como não? Caraca. Nunca viveu, Adri. Sabe o que que rolou uma vez? A minha irmã achou uma carteira no ônibus. E não tinha documento, não tinha nada na carteira. Tipo, eu acho que tinha 5 reais, sei lá. E daí ela trouxe a carteira pra casa pra me dar. Aí, tipo, sei lá, mano. Uns 6 meses depois, eu achei um fundo falso na carteira que tinha 300 contas. O louco! A daqueles fundos de zíper, tá ligado? Aham. Tinha 300 contas e tinha foto do maluco. Aí, é complicado, né? Aí, você guardou 300 e a foto. Aí, eu gastei 300 reais lembrando dele. Ah, a foto não tem o que fazer também, né? Mãe, na época 300 contas era dinheiro, hein, velho. Mas na época eu fui pro shopping. Eu comprei um monte de bonequinho. Eu comprei um bonequinho que acendia o peito. Costava 50 conto, mano. Tinha uma luzinha no peito. Da Mattel. Eita, o maluco é do meu lado! Caralho, mano. O que tá acontecendo? Mano, a gente deu uma partida que foi organizada pra dar gosto na gente, né? Acabou o recurso. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui, ó. Desceu, desceu. Tá descendo. Em cima de você, Lud. Não, não. Tô vendo. Tá em cima aí, eu. Tem shield gordo aqui dentro desse lugar que a gente tá em cima. Caralho, mano. Como assim? E tem shieldinho aqui. Tem shieldinho aqui. O cara tá com 10 mini shield. Que luz? Vai pegar não? É, eu ia deixar pro funk, mas... Não, eu já tenho aqui o bagulhinho. Relaxa. Rudeu, 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 rudeu. Não, sobrou o mini aí. Sobrou pra caralho. Cheguei. Aonde? Onde eu tô? Deixa eu dropar aqui. Tinha gorduchinho também. Vocês pegaram o gorduchinho? Não, não. Aonde eu pegou. Aonde que tá o pequenininho? Aí, olha. Aqui embaixo, atrás de ti. Aqui embaixo. Alguém tem muito material assim a ponto de me dropar um pouquinho? Eu tenho uma madeira. Você quer? Uma madeira? Uma madeira. Dois tijolos. Nove metal. Eu tenho 200. Eu sei. Você tem pra ir lá farmar, né? Que dançou. Cara, esses caras tão brotando. From the thin air, mano. Não, tudo escondido, mano. Não, é tudo sozinho, né? Aí você não dá pra entender. Eu dei panc. Pega aquela panc lá, né? Pra aprender, tem que jogar, né? Pra aprender, tem que viver. Cura full aqui, no meio da cidade. Alguém tem ovo aí, seu brano? Deixa eu ver, não. Eu vi que tem a letrinha lá, mano. Mas eu pego na solo. Ó, cura full aqui, ó. Tem uma... Quem precisou de ar, eu preciso, né? Deixa eu ver, a letrinha lá. Vamos lá, galera. Olha lá, de novo. Não passa esse caso, hein? O maior burrice que você pode fazer no Fortnite é isso aqui, ó. Regra número 1. Nunca cure em não aberto. Faltou. Ficando perigosamente. Caralho, eu odeio quando ele fica fraco do pulo, mano. Comer mais banana do que eu tenho. Arroz e feijão. Oxi! 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 O que tá acontecendo? Bogou aqui no pulo. Tem um shield gordão aqui. Hã? Porra, eu quero, hein? Eu aceito. Pega aí. Não, pode ir lá, Frank. Pode ir lá, Frank. Seu mute. Em cima da escadinha ali. Mano, é a gente mais um squad. E o squad 3 ainda. Nossa, pode crer. Que... Porta da top. Porta da top. Caraca, meu loot tá... Mano, parece que eu acabei de cair no mapa. Mano, eu quero só os caras de TT, os caras do buraco e os nossos golds na partida. Caralho, é o tamanho desse círculo, velho. Caraca, o... Nossa, a gente tá muito pra trás, mano. Eu vou cair! Você vai morrer. Ô, 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 Pati, tem ovinho? Pega aí. Tem dois aqui. É teu ou Pati? É meu. Aí, acertou a escada. Já ganhei de subir. Que? Aí é trollar com o pobre, mano. É sacanagem. Ih, agora não foi eu não. Agora não foi eu não. Trás, trás. Lá no morro. Pode crer. Lá no morrão, mesmo. Lá de TT, lá de TT? Aham. Ó, 285. Desceram, desceram o morro. Nossa, caralho, é bem difícil de ver o cara fazendo isso aí. Mano, e mais um cara sozinho, velho. É. Onde é que ele tá? Será que o jogo não bugou nós e colocou nós na solo, velho? Com o squad? Aí tá todo mundo denunciando aí. Ah, os caras jogando com o squad no solo. Aqui na frente, foi aqui, no S. Atrás da torre de água. Vai aparecer. Será que eu vou fazer lá, né? Sim. Senhorzinho? Você já era, senhorzinho? Ele está morto, mano. Eu aceito munição, velho. Dois. Dois. Mano, falta dois caras, velho. Só falta os dois estarem separados também no seu time. Nossa, Funk, aí eu fui pegar aqui e o cara tinha 600 de munição, velho. Pega aí. Pega aí, pega aí. Pô, até dá tira aqui agora. É, foda-se. Ihu. Já sei o que eu vou fazer. Mas eu tô com 12 granadas, no diário. Achei o cara, achei o cara. Dois caras. Dois caras lá no NO. Mano, eu tô com tudo de recurso. O quê? O que aconteceu nessa partida, velho? Dois caras no NO. Eu não vi pra onde eles foram. Já vi, estão aqui na minha frente. Um tomou. Um deles está de estar. Eu tô com o Patif aqui. Eles estão embaixo ou em cima? Estão embaixo de mim, eu tô sem munição. Tá. Patif, embaixo de você anotou à direita. Embaixo de você anotou à direita e o outro foi pra esquerda. Daí na campanha. Olha aí, rapaz. Um está aqui. Um is dead. O outro me matade. Tem um no chão já. Só finalizar. Acabou. Ganhamos. Vambora. Falta um. Eu vou pra cima dele deitado mesmo. Foda-se. Matei. Jogo. Caraca, time. Na moral, essa foi a vitória mais fácil da história. Mais merda. Essa foi a mais merda. Mano, olha. E cada um... Mano, a gente tá... Caraca, o que aconteceu nessa partida, velho? Não, mano. Aí você para pra pensar... Quanto é que vocês fizeram? Quanto é que vocês fizeram? Olha, foi 5, 5, 6 e 2. Acho que 6 foi o funk. Mano, agora você para pra pensar na partida que o Jero ganhou lá. Tipo, puta partida disputada. Todo mundo se matando. E essa partida aí, velho? Arrola uma dessas. Vamos lá.